Para o público acreditar que o marido matou a mulher ou que a mulher matou o marido? Porque havia ali uma questão chave, que ela não tinha engravidado, ela não tinha o filho. Então ele dizia que ela, Alice, era estéreo. E aí ela se encanta por um outro homem, engravida, e percebe que ele era estéreo. Isso é, eu pensei muito em Yerma, do Garcia Lorca, na ocasião. Porque Yerma também queria muito um filho e aquele homem não dava um filho para ela. E há a possibilidade de um outro homem na aldeia que, com certeza, poria nela o fruto desse amor. Nessa época eu estava casada com o Nelson Mota. O Nelson Mota tem uma família que é uma doçura de famílias. Mulheres que eu percebi que seriam Alice. Mulheres que foram criadas para o matrimônio, para o casamento, para a maternidade, para o afeto, para a fidelidade. Então eu pensei em construir a minha Alice como uma irmã do Nelson, a Maria Cecília. Pensei nela o tempo todo, uma mulher muito delicada, gentil, excelente mãe, excelente esposa. E muito na Xixa Mota, na mãe do Nelson. Claro que foi uma liberdade poética, porque na família do Nelson, absolutamente, não aconteceu nenhuma tragédia, graças a Deus. Mas eu quis muito que a minha Alice tivesse esse jeito doce das mulheres da família do Nelson. A Terra desse mundo era tão feliz. Legenda Adriana Zanotto